Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é o quinto dia do desafio comendo por uma semana com 50 reais. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores dos outros dias, assistam porque tá muito legal. Já vai deixando seu like nesse vídeo pra me ajudar e também pra eu saber que vocês estão gostando desse desafio. E comentem aqui embaixo nos comentários outros desafios que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou fazer, belezinha? Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E ativam o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aqui do canal. E me sigam no meu Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, é só vocês apertarem que vai cair direitinho lá. E é isso, vamos começar! Meu café da manhã vai ser biscoito, porque é o que temos pro café da manhã. Então, é, esse é o meu café da manhã, olha que legal. Gente, mas assim, eu gosto muito desse biscoito, mas é que eu tô com vontade de comer um pão com ovo. Eu não acho que eu não vou beber suco não. Esse biscoito tá bom. É isso, pra eu ficar aqui comendo o biscoito. Eu não vou comer tudo não, tá? Eu vou comer só alguns e depois beber algo. Já comi alguns biscoitinhos, agora eu vou beber água. Ai, se hidrata, gente. Água é vida. Água é água. Água é tec. Água é tudo. É assim que fala? Não sei, mas eu tô falando assim. É isso, esse é o meu café da manhã, agora eu vou pra aula, né? Infelizmente, tô brincando, gente, eu gosto de estudar. E volto com vocês no almoço. Olha, eu já sei o que eu vou fazer no almoço, tá? Então acompanha aí. Agora eu vou falar a minha famosa frase, tá? Até o almoço, até lá. Eu amo essa frase, gente. Eu amo. Vocês não têm noção de como eu amo essa frase. A aula acabou. Graças a Deus, não aguentava mais. Aquelas revoltadas com a vida, né? Gente, não aguentava mais. Juro. Não dá. Já tô com fome. E aí, vamos pro almocinho. Vamos lá. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vamos lá. Ó, vou precisar disso aqui para o almoço. Batata doce. Aqui, gente, tem duas batatas doces. Eu só vou cozinhar uma, tá? Ai, deu uma trava aqui na minha garganta. Deu uma travada aqui na minha garganta. Enfim. Ó, tem duas batatas doces. E aí, eu só vou cozinhar uma, tá? E aí, eu também vou fritar uma salsicha. Aí, eu vou cozinhar macarrão, colocar um molhinho de tomate. E esse vai ser meu almoço, tá? Agora, eu vou preparar. Já coloquei água nessa panela. Eu vou cozinhar o macarrão. Aí, eu vou colocar, ó, sal. Acho que esse tanto tá bom. Não, vou colocar mais. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Agora, eu vou colocar óleo. Só um pouquinho de óleo mesmo. Cadê? Pronto. Agora, eu vou colocar o macarrão. Eu não sei quanto de macarrão eu coloco, gente. Eu não sei mesmo. Não faço a mínima ideia. Acho que eu vou colocar só dois ninhos. Acho que dois tá bom, né? Ó, um. Porque não vai ser só o macarrão. Tem a batata doce. Eu vou colocar dois ninhos. E eu acho que tá bom, né? Espero que sim. E a quantidade fique boa. Agora, é só esperar, cozinhar. Aí, eu vou agora colocar a batata doce no fogo. Eu vou cozinhar minha batata aqui. Eu não sei nem como é o nome desse troço. Mas, faz chá, né? Café. Ai, sei lá, gente. Mas, eu vou cozinhar aí minha batata. Ó, eu vou pegar aqui. Só vou cozinhar uma, tá? Uma batata só. É essa daqui. Ó, gente. Eu coloquei água aqui dentro. Aí, eu vou colocar a batata. E... Colocar pra cozinhar. Ai, tá pesado. Ó, já coloquei a batata doce aqui no fogo. Ó, o macarrão tá cozinhando aqui. Daqui a pouco fica pronto. Olha, gente. O macarrão já está bom. Vou desligar com o fogo. Ó. Agora, eu vou escorrer pra treçar água. Colocar molho de tomate aqui, ó. Como é meio difícil, né? Mas, tá tudo bem. Colocar. Gente, tentei tirar o máximo possível do molho de tomate, mas já acabou. Aí, eu consegui tirar esse tanto aqui, ó. Gente, o macarrão ficou assim, ó. Não vou fritar a salsicha não, tá, gente? Eu só vou... Já lavei. Só vou cortar aqui mesmo. Aqui, ó. Macarrão com salsicha é bom. Aqui, ó. Já vou colocando meu macarrão aqui no prato. Prontinho, ó. Já coloquei todo meu macarrão aqui no prato. Agora, só falta a batata doce cozinhar pra eu colocar aqui também. Ó, galera. A batata doce já cozinhou. Agora, eu vou tirar daqui e descascar e colocar no prato. Aqui, ó. Demorou um pouquinho, viu, pra cozinhar. Tirar o excesso da água, né? Ó, já descasquei a batata. Ela tá cheia dessas manchinhas aqui, ó. Essas pintinhas, tá vendo? Vou botar assim, rodelas. E... Ó, gente. Colocar aqui a batata no meu prato. Batata doce. Ih, gente, olha. Deu muito macarrão. Sei não se eu como isso tudo, hein. Batata doce. Olha, gente, eu vou colocar essas batatas doces aqui. Aí, sobrou ainda. Aí, eu vou guardar. E eu não sei se eu vou comer todo esse macarrão. Porque, olha, tem muito. E eu não como isso tudo. Mas vamos ver, né? É isso, galera. Eu vou aqui almoçar. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando das refeições que eu estou fazendo nesse desafio. Quero saber tudo. Me conta aí nos comentários. E é isso. Eu vou aqui almoçar. Agora é a hora da janta, né? Vamos jantar. Como vocês viram, sobre a batata doce do almoço. Então, eu vou jantar ela e vou fritar uma salsicha. Gente, o bom é que, tipo, eu não sinto muita fome. Aí, eu me dou bem nesses desafios, né? Porque, normalmente, eu não como muito. Já lavei a salsicha. Agora, eu vou cortar aqui, ó. na frigideira para fritar. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui e vou fritar. Aí, ó, vai ficar três salsichas aqui. Aí, eu vou até guardar na geladeira. Já coloquei aqui para fritar, para ligar aqui a luz. Para ficar claro, né? Está escuro. A salsicha frita super rápido. Ó, gente, já fritou. Agora, eu vou colocá-la junto com a batata doce. Ó, gente, colocar a salsicha aqui. Olha a minha jantinha. Salsicha frita e batata doce. E é isso, gente. Vou aqui jantar. Gente, eu estou deitada aqui, né? Terminando de editar esse vídeo. E aí, eu vi que eu não finalizei. Então, eu vou finalizar agora. Espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o teu like para me ajudar e também para eu saber que vocês estão gostando desse desafio. E se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nem o vídeo novo aqui do canal. E comentem aqui embaixo outros desafios que vocês querem ver aqui no canal e também o que vocês estão achando desse desafio, tá bom? Vou estar lendo tudinho e dando coraçãozinho. É isso. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!